Oi pessoal, tudo bem? Oi tchucos e tchucas, hoje eu tô aqui com uma pessoa, participação mais que mega especial, da Stephanie! Gente, ela tem uma história super bacana pra contar pra vocês, é um dos testemunhos de vida mais lindos que eu já ouvi na minha vida e eu preciso muito compartilhar, ela precisa muito compartilhar isso com vocês, né? Então se você quer saber um pouquinho mais a história dessa gatona aqui maravilhosa, tá solteira... Obrigada! Contado depois da final! É só vir com a gente! Bom pessoal, vocês que estão assistindo a gente hoje vão conhecer a história dessa pessoa maravilhosa, tá? Que é a Stephanie Mas antes da gente começar, eu quero dar uma coisa pra ela de presente Porque é o seguinte, é a participação especial e não, 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 então tem que ter! Ai, não acredito! E tem que ter um batom poder! Minha cara! Ai, que tudo! Esse é o batom vinho da Ricoche, é o Wining Adoro! Pode abrir, pode abrir, pode abrir, pode abrir! Pode abrir o batom, pode abrir tudo! Não, o batom pode abrir depois! Eu tô abrindo depois! É! Eu tô abrindo aqui! Mas é porque vocês vão entender já já o porquê que eu tô puxando sardinha! Tets, conta um pouquinho aí da sua história, como tudo começou Oi pessoal, oi tchucos e tchucas Bom, a história é um pouco longa, a gente vai reduzir ela ao máximo A gente vai contar um pouquinho da experiência que a gente teve com Deus ao longo dos anos Desde os 15 anos de idade Hoje eu tenho 21 e ainda estou viva, glória ao Pai que cuida de mim em todo momento É... Pra vocês terem uma ideia, tudo começou quando eu fiz 15 anos de idade Na minha festa de comemoração de 15 anos de idade É... quando virou do dia 8 pro dia 9 de agosto Eu tive uma crise muito forte de dor de cabeça E com essa dor de cabeça, com o tempo, eu fui descobrindo que eu tinha um tumor hipofisiário Que é uma glândula que controla todos os hormônios do corpo Não lembra o tal caso É... E depois de então, depois desse diagnóstico Surgiram outros dois tumores na minha cabeça Um ficou alojado no cérebro e o outro não tinha a localização dele Exata Exata onde ele estava E aí começou a correria, começou o desespero Porque ninguém nunca sabe como reagir E eu tinha crises muito fortes de dor de cabeça E com essas crises eu praticamente assustava todo mundo Que estava à minha volta Porque eram crises muito fortes E pra passar uma dor eu tentava aliviar uma dor com outra dor Eu chegava a bater a cabeça em lugares mais duros E puxar o cabelo Ou... Queria aliviar uma dor com a outra Não tinha muito uma explicação pra aquele momento E eu fui fazendo isso durante algum tempo E nenhum médico resolvia nada Era de casa pro hospital Passava um mês no hospital Voltava e aí voltava a ter uma outra crise E voltava pro hospital E eu passei desde os 15 até os 17 Com isso, nessa luta de ir direto pro hospital e voltando Sem ninguém resolver nada E nesse meio tempo, nesse período Sempre em oração Várias pessoas fazendo campanha ao meu favor Amigos, familiares e tudo mais Quando você descobriu que estava com o tumor Você tinha acabado de fazer 15 anos, né? Assim... Você chegou a culpar a Deus? Você culpou... Sei lá... Culpou você mesma? Como foi? Na verdade, pra quem tem 15 anos Quando acontece isso A cabeça vai a mil, né? Porque os médicos falam muita coisa pra você E você fica sem entender muita coisa Então na minha cabeça passava assim Meu Deus do céu Eu vou perder todo o meu cabelo Ou senão passava assim Meu Deus do céu Isso é culpa minha E chegou um tempo Nessa fase toda Que eu cupei sim muito a Deus Eu ficava falando assim Nossa Porque eu tenho tanta gente que faz É... Faz, acontece aí no mundo E tá beleza Tá tranquilinho E eu tô aqui passando por isso Mas acho que a gente faz muito isso, né? Quem morre não morre Não, quem tem que morrer não morre Morre só gente boa, né? É, então E aí... Nossa, passa muita coisa na nossa cabeça E na minha tava uma bagunça Porque eu era adolescente Não tinha... Pra mim eu não tinha vivido nada Eu tava começando o colegial E aí, buff Não vai poder mais estudar Não vai poder mais fazer isso Não vai poder mais fazer aquilo E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo E aí chega uma hora que você fica meio revoltada Você não quer saber Os outros falam assim Ah, vamos orar As pessoas falam Vamos orar por você E você fala assim Meu Tá orando há tanto tempo já E não tá funcionando Vai orar agora pra quê? Ah, não quero Mas assim Nunca deixei assim No fundo você nunca deixou de acreditar De ter uma fé e uma esperança Que Deus vai fazer algo por você Mas também tem a outra parte Que tá revoltadíssima De falar assim Nossa, quero que se exploda tudo Mas assim Foi passando tempo E com 17 anos Resolveram fazer a primeira cirurgia E aí eu não queria fazer De jeito, maneira Eu não queria fazer essa cirurgia Jamais E foi quando a minha mãe E meus avós Resolveram me levar Uma igreja Determinada igreja Posso falar uma? Pode Ah tá Mas Deus e amor Adoro Deus e amor, gente Adoro As irmãzinhas do Coque Só chegaram numa irmãzinha do Coque Isso Adoro Elas são Bancada Não é? Ah, eu amo Fala igreja de paixão Então meu avô me levou Lá na sede mundial Da Deus e amor O missionário era vivo ainda O missionário Davi Miranda É, o missionário Davi Miranda Era vivo Demais E foi num domingo Desculpa Uma campanha de quarta-feira As melhores que tem São durante a semana Incrível E era o culto com o missionário E meu avô me chamou E falou assim Vamos E eu falei assim Ah, eu vou Cheguei lá Não queria estar aqui E teve a pregação E eu lá Que legal E aí foi quando ele começou a Orar por revelação E Deus revelava pra ele uma moça Que tinha chegado naquela igreja Sem perspectiva de vida nenhuma Que ela não tava querendo mais Tinha cansado de lutar E que ela tinha tumores na cabeça E que Deus tava curando ela Naquele exato momento E eu ouvi aquilo E na hora minha cabeça Começou a pegar fogo Parecia que Era um vulcão Que ia entrar em erupção Sabe Queimava, queimava Comecei a ficar vermelha Minha avó sem entender Tava acontecendo Mas já chorando Quando começou a entender Porque ela Lembrou do que o missionário Tava falando na revelação E aí ela A minha cabeça começou a queimar Queimar, queimar, queimar E depois foi passando E aí acalmou Só que assim Amém, sabe Você recebeu ali Só que aí vem os exames E tudo mais Você fica meio apreensível E aí na semana seguinte Eu tinha ressonância Eu tinha toda a minha bateria De exames pra fazer Pra cirurgia E aí eu fiz E o médico falou pra mim Que eu não tinha mais nada Uau É Foi aquele negócio Aquilo e não conseguia Nem eu conseguia entender Você foi operada pelo médico More É, pelo médico dos médicos Tanta Que bênção Então foi isso Só que Eu também passei pela mão dos médicos Também Que quando Deus tem um processo Nas nossas vidas Tem que ser completo Um processo Ele Experiência com Deus É completa Não dá pra ser Pela metade Não adiantava ter me dado Uma cura E eu falar Poxa vida Eu tenho uma cura Legal Experiência com Deus Que eu tive Quase nada E aí O tumor voltou Um deles E aí eu tive que passar Pelas mãos dos médicos Foram seis meses De pré-operatório Porque eu teria que Perder muito peso Então eu tive que ficar Seis meses no hospital Fazendo a dieta deles Foi ótimo Gente Emagreci pra caramba Que incrível Ai gente Só era pra ver Coisa boa Isso tudo Gente Aí não acreditava Mas foi Porque eu perdi muito peso Foi a dieta mais incrível Da minha vida Ai Eu gostei Quando eu saí Os outros falavam assim pra mim Nossa Como você emagreceu Como que é Faz seis meses no hospital Porque funciona A dieta deles é regradinha Eu tenho horários Então Mas como é que você Você dormia lá Acordava lá Viveu no hospital Seis meses Seis meses Eu vivi no hospital Jesus amado Seis meses é muito tempo Eu tomava café Com a moça Que me levava café Almoçava Com a moça Era tudo assim Todo dia Todo dia Ligada na medicação Pra fazer todo O pré-operatório E aí eu fiz esse pré-operatório E eu tava muito calma Tinha horas Que eu dava uns picos De surto Que atrás da porta Do meu quarto Tinha um negócio Escrito Rota de fuga E eu pensei Milhões de vezes Em pegar aquela Rota de fuga E seguir Pra fugir do hospital Tipo Colocar o soro Embaixo do braço E fingir que era Uma pessoa normal E sair Ah claro Do que eu não tava aguentando Ninguém tá vendo Eu com essa roupinha De hospital Com soro Mas na minha cabeça Ninguém ia ver Entendeu Tipo Eu tava tão Acho que isso é desespero É É tão desesperado Você tá lá Tanto tempo Que você não pensa muito Você fala assim Nossa eu tô aqui E aí esse tempo Que eu fiquei Esses seis meses Gente aconteceu Tanta coisa Eu fui tipo De ótima Gordinha Pra tipo Uma quase magra Totalmente Debilitado Porque nesse meio tempo De seis meses Eu tive infecção Generalizada Que eu peguei no hospital Antes da cirurgia Ah beleza Um dia O rim tava parando E aí Os médicos Corriam Tentavam reverter E não funcionava Se o rim não tá funcionando Aí Deus enviava alguém Pra orar por mim No outro dia Amanhecia Bem dos rins O fígado Tá com Hemorragia E vai O fígado tá sangrando E não sei o que E corre E não sei o que E assim foi Todos os órgãos Foi passando por todos os órgãos Pulmão Chegou no coração Eu tive que fazer Uma geografia Nossa Foi um processo Assim Muito grande Então O ponto ápice Foi O estômago Que Pelos exames médicos Estourou todo O esôfago Tudo Então eu não tava conseguindo comer E eu não tinha vontade De comer E aí Uma das enfermeiras Desesperadas Já fazia uns três dias Que eu não comia Fugou e falou assim Pra mim Stephanie Pelo amor de Deus Se você não comer hoje Até oito horas A gente vai ter que passar Uma sonda em você Pra te alimentar por sonda Você não pode Ficar tanto tempo Sem comer E E eu queria Só que eu não conseguia Tudo que eu colocava dentro Um carro Vinha pra fora E vinha Tipo com sangue E tudo mais Nossa Coisa esquisita E aí Eu entrei em desespero Muito grande E eu falei assim Pra Pra minha mãe Mãe Preciso comer E eu não consigo Não tá funcionando Minha mãe De joelho Orou a Deus E a gente tentando Ali naquela batalha E nada E aí Deu sete Deu sete e quinze Mais ou menos Eu tava Agoniada A enfermeira Tinha vindo Umas três vezes Eu tinha comido E aí Da última vez Ela saiu E ela saiu Meio que chorando Eu não entendi E aí Ela saiu E assim que ela saiu Bateu na porta Uma moça Não era uma moça Era uma jovem senhora Sabe E ela botou na porta Deu sete agora Featividade 20 Você vai pregar tio? Eu acho que Eu espero que não Eu vou levar um rapaz Pra você pregar Eu não vou pregar Eu não estudei nada Ah, como se fosse Eu vou usar Deixa eu te usar Varão Eu tô fora Eu vou usar R�I 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 R R Eu vou usar